Opa, e aí? Tudo bom com vocês, pessoal? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo de Call of Duty Warzone no canal. E é o seguinte, rapaziada, depois do nerf que rolou na Origin 12, eu fiquei bem curioso, fiquei pensando, mano, será que a Origin 12 realmente morreu ou será que ela ainda, tipo, é boa, só que ninguém sabe que ela é boa, sabe? Estão pensando que o nerf matou a arma. E aí eu fui jogar e testar a arma, né? Fui dar umas analisadas nela. E adivinha só, pessoal, tá tudo a mesma coisa, nada mudou. Não, brincadeira, na verdade mudou um pouco, mas vocês vão ver que, na verdade, não mudou tanto assim. E eu acho que o meta não mudou não, mano. Quando a galera se der conta de que a Origin 12 ainda é o monstro que era, as pessoas vão voltar a jogar com a Origin. E só uma coisa a dizer sobre isso, Deus tenha piedade de nós. Rapaziada, vamos lá. O que eu fiz nesse vídeo, basicamente, foi jogar algumas partidas com a Origin pra testar como é que tá, né? Ela na prática, mesmo em game. Mas eu também dei uma olhadinha nos danos dela, nas análises de números e questão de distância, pra ver tudo que mudou, né? E comparar ela com a arma que todo mundo fala que seria a substituta dela, que seria a R9, com a munição bafo de dragão, né? E eu venho trazer essa análise completa pra poder explicar pra vocês direitinho, porque tem muito youtuber que não faz isso. E simplesmente fica naquelas, né? Vocês não têm a informação certa do que tá acontecendo. Mas aqui não, aqui eu analiso tudo direitinho e trago pra vocês bem detalhado mesmo o que é que é bom, o que é que não é, o que é que tá muito forte, o que é que não tá muito forte. Então, a única coisa que eu peço pra vocês é que pra vocês entenderem bem, vocês têm que ver o vídeo completo, vocês têm que ver o vídeo até o final. Senão vai ficar com a informação falha, vai ficar com um pedacinho de informação e não é o suficiente. Então, vê o vídeo inteiro, vê o vídeo até o final, que aí vocês vão entender direitinho todas as bases que eu usei pra análise e por que que eu resolvi fazer esse vídeo, beleza? E é isso, antes de começar o vídeo, aquele recado de sempre, mano, se inscreve aí, link do Discord na descrição, link das minhas lives também vai estar aí nos comentários fixados. E é isso, um abraço, bora pro vídeo. Estamos aqui no Codigan Data e eu estou com a Origin e eu estou com a R9, lado a lado, as duas aqui, com todos os danos, com o Fire Rate, o dano, isso e aquilo, beleza? E a gente vai comparar um a um pra vocês entenderem por que que a Origin ainda é a 12 pra vocês usarem no Warzone, beleza? Vamos lá. 0 a 1 metros, a gente tem a R9 com a bala bafo de dragão, causando 234 de dano versus a Origin, que está causando 204 de dano. Mas, Iron, a R9 está causando 30 mais de dano do que a Origin. Isso significa que ela é melhor porque a Origin tomou o Nerf e a Origin está uma bosta. Não, não, sabe por quê? Porque quando você está no Warzone e você equipa 3 placas, você fica com 250 de vida. Ou seja, até 6 metros de distância, vamos botar aqui 6 metros de distância, porque depois dos 6 para 7 metros de distância, muda o modificador de dano. Então, até 6 metros de distância, você vai precisar de 2 tiros pra matar com a R9. Já com a nossa queridíssima Origin, você também vai precisar de 2 tiros pra matar. Então, qual a diferença? Ah, mas se a gente falar, não, mas agora a Origin precisa... Ela foi Nerfado dando uma curta distância, então... Mano, não mudou nada, rapaziada. Não mudou nada, ela continuou um monstro. Pode continuar usando ela à vontade. Você vai continuar destruindo os caras dentro das casas, entendeu? Você não vai ter problema com cadência de tiro, porque eles não mudaram nada na cadência da Origin. Eles não mudaram absolutamente nada. O único problema que você vai ter com a Origin é aquele problema que ela já tinha antes, que é o dano à distância. Tá, continua a mesma coisa, mano. Por exemplo, de 8 a 9 metros, você vai precisar ali de mais ou menos uns 3 tiros pra matar o cara. De 9 a 10 metros, você vai precisar ali mais ou menos de 3 a 4 tiros pra matar o cara. De 10 metros, você vai precisar de 3 a 4 tiros pra matar o cara. É a mesma coisa, mano. De 11... Aí, porra, aí 12, 13 metros começa a diminuir, obviamente, porque é uma shotgun. E daquela distância, você vai estar querendo usar, talvez, uma SMG, um rifle de assalto. Entendeu? Então, o que eu tô querendo explicar pra vocês aqui, nesse vídeo, é o seguinte. A Origin continua forte pra caramba. E quando a galera se der conta disso, vai todo mundo voltar a usar a Origin, beleza? Eu já coloquei no meu loadout, já vou voltar a usar, perfeito? E é o seguinte, eu vou mostrar pra vocês agora qual o loadout pra vocês tirarem máxima vantagem da Origin pós-nerf. E eu vou mostrar um pouquinho também de gameplay com ela. Suave? É nóis. Beleza, meus jovens, estamos no armeiro. Eu não vou me delongar muito, não vou esticar muito nessa parte aqui, porque vocês sabem qual o loadout pra Origin, mano. Isso era o mesmo loadout pré-nerf, não mudou muita coisa, tá? Então, primeiro, vamos colocar aqui, caso vocês não saibam, tá? Nós vamos ter aqui o estrangulador nela. A gente vai ter o cano Forge Tark Impaler. O estrangulador vai aumentar o alcance de dano dela. O Forge Tark Impaler vai aumentar o alcance de dano dela também. Tanto menor dispersão de projéteis, ó, os dois dão menor dispersão de projéteis, tá? Tanto o estrangulador quanto o Forge Tark Impaler. A gente vai ter o laser de 5 miliwatts pra melhor precisão de tiro livre. Nós vamos colocar o atachamento sem coronha nela pra aumentar a velocidade de movimento. A gente vai colocar nela também, por último, o mãos leves. Tem gente que gosta de usar carregadores de 12 projéteis, carregadores duplos de 25 projéteis. Eu não gosto, eu acho que a arma fica pesada, tá? Então eu gosto de usar mãos leves do jeito que ela tá aqui. Pode ir na fé que ela continua um monstro, mano. Ela continua muito forte de verdade, tá? E agora, rapaziada, não sai do vídeo que eu vou mostrar pra vocês o loadout pra R9, tá? Porque é o seguinte, todos vocês falam dessa munição aqui, ó. Projéteis, bafo de dragão. Isso aqui é a munição especial. É o que todo mundo fala. Ai, a R9 ficou boa por causa disso. Ai, a R9 só funciona por causa disso. E é mentira. Isso funciona no multiplayer. Você pode falar que no multiplayer dá certo, você dá one shot. Mas independente de você ter a bafo de dragão ou não, você vai dar one shot no multiplayer. E no warzone você vai precisar de dois tiros pra matar de qualquer forma. Porque ela causa 234 de dano com esse projéteis aqui, bafo de dragão. E o que isso significa é basicamente que você vai precisar de dois tiros pra matar com a R9. Se o cara tiver com três placas. Mesmo que você esteja usando essa munição ou você não esteja usando essa munição, tá? Então, por exemplo, um loadout que você pode fazer com ela é colocar aqui o estrangulador nela, né? Vai colocar também o cano forjitá que sente nela pra aumentar o alcance de dano dela e menor dispersão de projéteis. Vocês vão colocar nela aqui o cabo fita aderente pontilhada, tá? Em acoplamento a gente teria a empunhadura de mercenário pra colocar nela. Só que até um inscrito meu me corrigiu no outro vídeo. A empunhadura de mercenário nela não aumenta a precisão do tiro livre, tá? Só aumenta a velocidade pra apontar mira e controle de recuo. Então, não é um attachment que seja necessário você colocar nela, tá? Já o laser de 5 miliwatts é extremamente necessário. Então, você vai colocar nela. E aí, rapaziada, sobra um acessório. Qual que é o problema? A gente tem o projéter bafo de dragão. Ele vai aumentar um pouquinho o dano, tá? Mesmo assim, você não consegue dar one shot no cara se o cara tiver três placas. Não importa a distância, beleza? Agora, sem o projéter bafo de dragão, aumenta um pouquinho o alcance. Então, vocês estão vendo que o bafo de dragão aumenta um pouco o dano e diminui um pouco o alcance. Então, vai de escolha, tá? Eu, particularmente, não uso a bafo de dragão e não vejo nenhum problema, não faz nenhuma diferença pra mim. Uma coisa que eu faço nela, por exemplo, é colocar até a vantagem mãos leves, que ele vai colocar as balas mais rápido. Então, se vocês usarem mãos leves do jeito que tá aqui, ela já fica excelente no orzone. Ela já fica maravilhosa no orzone. Ela vai ter 14 balas, vai ter mãos leves pra você recarregar mais rápido. Então, esses são os dois loadouts que vocês devem usar pra ela, tá? Agora, Iron, eu quero usar a munição bafo de dragão. Vai, cara, usa à vontade. O jogo é seu. Você pode usar, fica à vontade, entendeu? O que eu tô lhe explicando é, basicamente, que com essa munição ou sem essa munição, você vai precisar de dois tiros pra matar a queimar roupa de qualquer forma. Se o cara tiver três placas. Se o cara tiver duas placas, você vai matar com one shot com essa munição ou sem essa munição. Perfeito? Pra resumir tudo o que vocês ouviram aí no vídeo, basicamente, a Origin precisa de dois tiros pra matar a queimar roupa e nada mudou na cadência ou no range dela, o que significa que ela ainda é extremamente letal nas mesmas situações que ela era antes, dentro das casas ou em ambientes fechados. Já a R9, independente dela estar usando a munição incendiária ou não, também vai precisar de dois tiros pra matar o cara, se ele estiver, claro, equipado com três placas, né, no orzone. Ou seja, a Origin 12 ainda é, provavelmente, a melhor shotgun do jogo e muitos não sabem disso. Somente vocês que estão vendo esse vídeo até o final, beleza? Então aproveitem pra abusar disso enquanto a maioria não sabe, beleza? É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou e não tá no canal, se inscreve aí. Um enorme abraço pra todos vocês. Tudo de melhor sempre, beleza? Então, valeu, falou e até... Até mais!